Carlos Alberto e Jair invadiu a tensão, cruzou para o Tuchão, tocou a gol! Gol do Brasil! Tuchão, tuchão, tuchão no cruzamento de Jair pela direita. Trabalharam Carlos Alberto e Jair. O rodição sensacional de Jair. Foi a linha do fundo, centrou o rasteiro. Tuchão, prendeu o gol. Por baixo, meio caído, lembrando um pouco o que era gol sobre a Inglaterra, Romário Filho. Tuchão, o pé de ouro de Minas e inaugurou o marcador. Tuchão. Óbvio, é a camisa dele. Indivíduo com bebê do Tuchão. É um beijo na rede da Colômbia. Alô, Tuchão! Aquele abraço! Prepara-se Pelé para a Inglaterra, está a próxima bola, traz o Wilson Piazza. Mas deve bater Pelé, a barreira da Colômbia colocada com cinco homens dentro da área. Pela meia esquerda, um tiro perigosíssimo contra a Colômbia. Caminho rei, avaixou a majestade. Chuta Pelé, largou o arqueiro, entrou a Tuchão, a gol! Tuchão, 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 Tuchão repetindo a bola. Batou esplendidamente Pelé, largou, batendo o gol para o arqueiro, o largante da Colômbia. Entrou Tuchão e conferiu o de mãozinha aumentando para dois. Tuchão, o pé de ouro de Minas. Nove, é a camisa dele. Tuchão, indivíduos com tetão de Tuchão, tem peixe na rede da Colômbia. Alô, torcida brasileira! Aquele abraço! Joel, na ponta esquerda, já soltou para Tuchão, penetrou na intermediária, entregando para Jair, para Tuchão, com o de marcar, a pessoa, a bola, a gol! 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 O Brasil, no Tuchão, no Tuchão, compre Tuchão e perdeu o homem gol do Brasil. Quitou o jogueiro Fred, bateu também o Zé, que estava na joga número 13, e fuzilou o contínuo terceiro no nível do gol. O Tuchão, off, é a camisa dele. O indivíduo com tetão do Tuchão, tem peixe na rede da Venezuela. Brasil! 25 minutos, quando avança Tuchão pelo comando do ataque, e do Fred, a bola sobrou para Pelé, Tuchão na Pelé, entrando na área, Pelé pode marcar, ajeitou, passou por um, gol do Brasil. Ela, 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 gol de jeito, toda a torcida de aplauso, pela textura da jogada, ela triplou duas vezes o marcador do Davi, triplou também o Fred, penetrou, impôs a sua categoria, e fez pachada pelo gramado do Estádio Olímpico de Caracas. Um futebol maravilhoso nesse segundo tempo. Lindo, lindo trabalho de Pelé, aumentando para dois. É, né? Essa é a camisa do rei. Indivíduo competente, o Pelé, tem peixe na rede da Venezuela. Alô, Pelé! Aquele abraço! Brasil! Brasil, 2 a 0, depois eu vou voltar ao gol de Pelé, um gol lindíssimo de Pelé, que estava mal na partida, e agora deu um bom passe para Gerson, penetrou, chutou, largou aquele, entrou Tuchão, e gol! Gol do Brasil! Passe espetacular de Pelé para Gerson, chutou Gerson, largou o arqueiro, entrou Tuchão e conferiu, aumentando para três. Tuchão, 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 o Pelé de Hora de Minas, um homem gol do Brasil. Tuchão, nove, é a camisa dele. Brasil, 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 2, Venezuela a 0. Nem peixe na rede da Venezuela. Tuchão, Tuchão, aquele abraço. Atenção, é gol do Brasil! Tuchão, Tuchão, Tuchão! Lançamento de Carlos Alberto em troca de passes com Jairzinho no escoceio. Entrou Tuchão e fuzilou, aumentando para quatro. Brasil, Tuchão, o Pelé de Hora de Minas, obra cobrada pela ponta direita. Carlos Alberto e Jairzinho trocaram passes. Carlos Alberto empurrou para Tuchão. Tuchão desviou com a ponta da chuteira, aumentando para quatro. Tuchão desviando do lançamento que veio de Carlos Alberto. Após a troca de passes, Jairzinho e Carlos Alberto na cobrança dos dois. Tuchão, nove, é a camisa dele. Indivíduo combatendo Tuchão. Em peixe na rede da Venezuela. Alô, torcida brasileira! Aquele abraço! Percepto pela seleção brasileira, o Wilson Biala. Tuchão para Gerson. Gerson para Tuchão, para Pelé, penetrou, pode marcar, chuta. É gol! Gol do Brasil! Ela é... Ela é... Ela é em troca de passes de condução. Ela é quinto gol do Brasil. Ela é... Essa é a camisa do rei. Em peixe na rede da Venezuela. Brasil! 5 horas e 53 minutos, bola com Rilda, alcançou o lançamento do arqueiro Aguilheira. É o Edu, fez bola, jogado Edu. Passou por Molina, Tuchão, Edu, atenção, invade a área, pode marcar. A bola centrou para Pelé, gol! Gol do Brasil! Entraram Pelé, Tuchão e Jair, um paraguaio. Pode ter sido gol contra. Está caído o número 4, Mendoza. Entraram Edu pela esquerda numa linda jogada. Fechou Pelé, Edu levantou. Morreram Tuchão, Pelé e Jairzinho. Afogou-se o paraguaio, Mendoza. Gol contra de Mendoza, número 4. Gol do Brasil! Brasil! Para Jair, para Pelé, botabela para Jair e Vaguilheira pode marcar, atira no campo. É gol! Gol do Brasil! Jair, Jair, Jairzinho aumenta para dois. Lindo, Mace. Trabalho espetacular de Pelé e Jair. A pirâmide do mundo agora. Todo time no Brasil, em exceção do arqueiro Félix, está abraçado. A bola ainda bateu no poste lateral direito por baixo do tiro de Jair e penetrou no fundo da rede. Jair, 7, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Jairzinho. Brasil, Brasil para frente. Brasil 2, Paraguai 0. Tem um peixe na rede do Paraguai. O Jairzinho, aquele abraço. Ação para Edu, é uma bola estocada do Brasil. Pode surgir o terceiro. Preneceu Edu, driblou a bobadilha. Ajeitou, apontou, gol! Gol do Brasil! Edu, Edu, Edu! É a camisa dele. Indivíduo competente, o Edu. Tem um peixe na rede do Paraguai. Alô, Edu! Aquele abraço. Gerson Tustão, a Pelé pela meia-direita, Tustão na entrada da área. Chuta, Tustão, é gol! Gol do Brasil! Tustão, 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 homem gol da seleção brasileira, o pé de ouro de Minas. Estão destraldadas as bandeiras do Brasil, as bandeiras de todos os grandes clubes do país. Saldando gol de Tustão. Tustão, Brasil 1 a 0, 9, é a camisa dele. Alô, Tustão! Aquele abraço. Brasil! O Carlos Alberto soltou para Tustão, passou, correu o Edu, tentou aproveitar, cortou o zagueiro, segredo, ficou para Tustão, atira, gol! Gol do Brasil! Tustão, 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 desempatam, estão respaldadas as bandeiras brasileiras, estão agitadas as bandeiras dos clubes do Brasil. Tustão, desempatam, aumentando para 2, Tustão, 9, é a camisa dele. Alô, torcida brasileira! Aquele abraço! Alta perigosa pela meia-direita, está tomando posição Gerson, também atrás Edu, Carlos Alberto, próxima bola, Pelé está na meia-lua, caminha do chuta-forte no canto, largou o arqueiro, a gol! Gol do Brasil! Edu, 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 não tirou violentíssimo pela direita. O arqueiro tocou, largou, pôs no fundo da rede, o Brasil aumenta para 3 por intermédio de Edu. Brasil, 3, Colômbia, 1, Edu, 11, é a camisa dele! Alô, Edu! Aquele abraço! Para Pelé, matando o peito do Pelé, mas apareceu o chuto, recupera Pelé, penetrou, atenção, está na área, perigo, chuta, gol! Gol do Brasil! Pelé, 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 gol de rei, é o quarto tento do Brasil, de Pelé, o Deus de todos os estádios! Pelé, essa é a camisa dele! Alô, Pelé! Aquele abraço! Guildo deixou para Paulo César, atacando o Brasil pelo flanco esquerdo, cruzou Paulo César, Piazza, tocou, lançou para Rivelino, chuta, Rivelino, é gol! Gol do Brasil! Rivelino, 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 com tirambaço, a bola bateu no posto esquerdo e ganhou o fundo das redes no quinto gol do Brasil! Estão desfraudadas as bandeiras do Brasil, as bandeiras de todos os clubes, da Guanabara, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, Rivelino! Quinto gol do Brasil, Brasil 5, Colômbia 1, Rivelino 19, é a camisa dele! Alô, Rivelino! Aquele abraço! Brasil! Tostão retém a bola, empurra em profundidade, na direção de Jair, chuta gol! Gol do Brasil! Passe primoroso de Tostão a Jair, penetrou Jair, fuzilou o arqueiro colombiano Quintana, o sexto gol do Brasil! Jair, Jair, Jairzinho para o Brasil! Alô, Jairzinho! Aquele abraço! Deixou o Edu, cruzou para Tostão, portou o Fred em boa cabeçada, pôs na direita da defesa, entregando a Naranjo, o sexto deixou para Davi, Davi atrasa a mão, tomou o Pelé, deu a Tostão, penetrou a Tostão, atenção, vai marcar a tira, gol! Gol do Brasil! Ele, Tostão, 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 o pé de ouro de Minas Gerais, aproveitando a fase de Pelé e a falha do zagueiro Davi, número dois da Venezuela, que deu de graça a bola, Pelé, Pelé, a Tostão. E são desfraudadas as bandeiras brasileiras, agitadas as bandeiras de todos os clubes do país, saltando o gol do domineiro Tostão! Nove! É a camisa dele! Na meia direita para Jair, domina Jair, abre luz pela meia canhota, está na cabeça da área, senta a finta em Fred, vai levando tudo de roldão, vai a linha de fundo Jair já pela ponta esquerda, executa o centro para Pelé, chuta Pelé! Entra Tostão, vai gol! Gol do Brasil! Ele, Tostão, Tostão, Tostão conferindo, deu uma chicotada Pelé no centro de Jair, bateu roupa, o arqueiro faz ano, Tostão estava ali mesmo, oportunista como sempre, conferiu e aumentou para dois, marcando o segundo tento do Brasil. Tostão, nove! É a camisa dele! Brasil! Ótimo lançamento de Gerson para Tostão, está lutando com o Sancho, passou, chuta, gol! Gol do Brasil! Golaço, golaço sensacional de Tostão! Uma beleza, gol de Tostão! Passou por Garcia, sofreu o pênalti, foi puxado pela camisa, desventilhou-se, penetrou e fuzilou! Uma pintura, o terceiro gol do Brasil, o terceiro gol de Tostão! E um passe com fita métrica, primoroso passe de Gerson, no meio do campo a Tostão, que passou pelo zagueiro, Sancho, sigo, passou pelo número 4, Sancho, sofreu o pênalti, foi seguro pela camisa, driblou e fuzilou! Tostão, golaço para o Brasil, o terceiro de Tostão! Tostão, nove! É a camisa dele! Brasil! Quando ataca pela esquerda o Brasil, vencendo por 3 a 0, o Hildo entregou para Edu, gira Edu, está na zaga da Venezuela, cruza o tiro, largou o arqueiro, vai para o Jair e gol! Gol do Brasil! Jair, Jair, Jairzinho, quarto gol do Brasil! Tiro cruzado de Edu pela esquerda, bateu o roubo o arqueiro, entrou Jair e cutucou, marcando o quarto do Brasil! Brasil 4, Venezuela 0, Jairzinho 7! É a camisa dele, Brasil! Um minuto além do tempo regulamentar, no primeiro período de jogo, bola com Pelé, levanta, põe para Tostão, penetrou, vai marcar, atenção, pênalti! Pênalti do número 3, Fred sobre Tostão! Atenção, lá vai Pelé, apontou, gol! Gol do Brasil! Pelé, 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 gol de rei! Brasil, para frente 5, Venezuela 0, Pelé, 10! É a camisa dele! Penetrou Pelé, atenção para Tostão, para Pelé era o buraco, passou pelo arqueiro, vai marcar, entrou com bola e tudo é gol! Gol! Golaço! Golaço, sensacional! Pela tabela do Tostão e Pelé, Pelé triplou, o arqueiro entrou com bola e tudo, agitando as bandeiras do Brasil, sacudindo as bandeiras dos maiores clubes brasileiros! Pelé, a mais famosa camisa 10 do mundo! Pelé, 10 é a camisa dele! Alô, Pelé! Aquele atalto! Não abre na esquerda da nossa defesa, entregando a Hildo! Penetra, Hildo passou pela linha de centro, arranca pela ponta, ganhota, jogou na extrema esquerda, paredou, fechou, bateu, incisa, atenção, perigo, cruza, tiro, arqueiro, tropeleiro! Pelé, gol do Brasil! Pelé, gol do Brasil! Pelé, Pelé, sempre Pelé, largou o arqueiro, entrou o pé de todos os estados, Pelé! Estão destraudadas as bandeiras do Brasil e estão agitadas as bandeiras dos principais clubes brasileiros, Estão destraudadas as bandeiras do Brasil e estão agitadas as bandeiras dos principais clubes brasileiros, O Brasil está classificado para os finais do próximo ano!